Ex-mulher de Lucas Buda é flagrada saindo de motel com outro homem. Camila Moura, que está causando nas redes sociais desde que ela decidiu colocar um ponto final no casamento dela com o Lucas Buda, voltou a dar no que falar. E dessa vez ela foi flagrada saindo de um motel localizado em São Paulo, acompanhada de um homem misterioso. E nas imagens que já estão circulando, Camila tenta esconder o rosto e a mesma coisa faz o rapaz ao lado. No entanto, para muitos internautas as imagens não passam de uma armação para simplesmente chamar a atenção. A ex-BBB Kerline, por exemplo, fez questão de deixar a sua opinião para lá de sincerona desse flagra aí que aconteceu. E para ela não há dúvidas de que Camila está mentindo. E ela debochou dizendo o seguinte, até o meu loiro é mais natural. Rico Melquiades, que foi vencedor de A Fazenda 13, também brincou com essa situação. E ele disse o seguinte, gente, eu estou chocado. Ela aprendeu muito rápido os nossos truques de influenciador. Só que também houve aqueles internautas que acreditaram que aquelas imagens fossem realmente verdade e que deram todo o apoio para ela, dizendo que ela tinha sim que ter feito aquilo ali que ela fez, seguir a vida. Mas eu quero saber qual a sua opinião aí da estratégia que a Camila arrumou para conseguir ficar novamente em evidência.